Fala pessoal, bom dia. Bom dia, vamos ao nosso Radar do Mercado, sejam muito bem-vindos. Pregão desta segunda-feira, dia 15 de junho. Eu sou o Dalton Veira, Análise de Investimentos e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Veira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e também receber todas as notificações dos novos conteúdos, como por exemplo essa live que acontece todos os dias a partir das 10h45, a análise de fechamento do pregão todo dia após o encerramento do pregão e também as análises especiais que geralmente ocorrem nas terças e nas quintas de cada semana. Nas terças e quintas de cada semana. Então é só você se inscrever aqui de forma simples, na parte inferior direita do seu vídeo, tem aí uma imagem, inscreva-se, que você passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo vai ter também um botão para se inscrever no canal. Para que você possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, instale o aplicativo Dve Invest no seu celular, no seu desktop. Logicamente, sempre que acontecer oportunidade dentro da minha metodologia. Eu passo recomendações de swing trade, não significa dizer que todo dia vai ter recomendação. Sempre que acontecer oportunidade dentro da minha metodologia. E você também vai poder receber as carteiras de ações, uma semanal que foi atualizada hoje, uma mensal que já está rodando aí desde o início de junho e as informações relevantes durante o pregão, giro de abertura, vídeos exclusivos para dentro do aplicativo. Enfim, você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período do acesso completo ao conteúdo. Nesse momento, nós temos o IBOV caindo em 1,76%, já teve pior no dia. Enfim, está dentro de um processo de correção da tendência de alta que pode trazer no decorrer dessa semana sinalização para buscar a operação de compra de fundo ascendente em vários ativos. Então, ou seja, ativos passando por um processo de correção que pode trazer oportunidade de compra no decorrer desta semana. Tem alguns ativos aqui anotados, mas até agora ainda não chegou a gerar entrada. Indo para PETR4, Petro voltando para baixo dos R$20, ou seja, no decorrer dessa semana, proporcionando algum sinal de alta aqui um pouco mais elevante para cima, pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente, fundo acima desse nível. Agora, se voltar a trabalhar para baixo dessa região aqui, já dos R$19,15 já começa realmente a descaracterizar um pouco mais a entrada. Então, ela pode gerar entrada no decorrer dessa semana? Pode, mas não significa dizer que esse ativo eu vou passar a uma recomendação de compra. Pode ser que outros ativos estejam mais interessantes que a Petro dentro da minha avaliação para eu passar a entrada. Em termos de operação de day trade, gráfico de 15 minutos que eu já comentei no giro de abertura dentro do aplicativo, ocorreu aqui algum movimento de subida, testou essa região dos R$20,00 até um patamar ali na casa dos R$20,15, gráfico de 15 minutos, recuou, que gerou sinalização de topo descendente, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora em cima de PTR4. Para se buscar a operação de compra, aguardaria um pouco mais esse movimento se estender lá para a faixa dos R$19,41 a R$19,28, região de suporte no gráfico de 60 minutos, aqui para trás, essa região vem aqui mais para baixo e aí sim, gerando algum sinal de alta nessa região de suporte com o G15 esticado para baixo, que agora vocês têm aí no profit de vocês, já esse indicador aqui que mostra um afastamento do preço para a média, não, tu não tem ainda, está lá dentro do aplicativo, é só entrar no aplicativo, está lá o indicador e o vídeo explicando como é que você instala esse indicador que eu construí aqui dentro do Profit. Então você vem aqui e verifica, se tiver mais do que duas vezes a volatilidade média, é um dos pontos que o afastamento do preço para a média é mais do que duas vezes a volatilidade média, então já é um nível que pode trazer oportunidade, não que vai subir, mas que pode trazer a oportunidade de compra contra tendências na superação da máxima do quendo anterior. Então essa é uma das alternativas aí, em termos de gráfico de 15 minutos na PTR4. Nesse momento o foco maior seria avaliar essa subida para buscar a operação de venda de topo descendente. Vale 3, dia de hoje a gente tem uma queda de 0,8% dentro de um movimento de baixa, a tendência ainda continua sendo de alta, dependendo da sinalização de alta nessa região que ela se encontra aqui, que região é essa? Região de 50 a 61,8% Fibonacci, 52,59 a 51,67, gerou sinal de alta aí no gráfico diário, possibilidade de abrir uma operação de compra de swing trade na Vale 3. Então nesse momento ainda não gerou a entrada, mesmo que superasse aqui essa máxima, o stop já... Não vejo aí de imediato a entrada para a Vale 3, se ela superasse a máxima do pregão anterior. E no gráfico de 15 minutos, se ocorrer aqui algum sinal de topo descendente, possibilidade de se trabalhar na venda. O ideal é que esse topo fosse para baixo desses patamares aqui, se ela ficasse aqui de lado, gerasse pivô de baixa, mas não dá para descartar ainda essa possibilidade de se buscar a operação de venda na Vale 3, topo descendente. Para compra, acima dessa região aqui, melhor ainda. Ou seja, acima do fechamento até do pregão de sexta, que foi de 53,40, fundo ascendente no gráfico de 15 minutos. A gente tinha uma operação em aberto na MGLU3, que foi encerrada no início desse pregão. Perdeu a mínima do pregão de sexta-feira, perdeu a mínima do pregão de sexta-feira, encerrou a nossa posição comprada no ativo. Se ela ficar aqui enrolada ainda nesses primeiros dias de pregão e gerar alguma sinalização de alta, fundo ascendente, me chamaria a atenção para abrir uma compra nesse papel. Então essa seria a alternativa de entrada aí no ativo novamente, um fundo ascendente ali em cima da média móvel de 13 períodos. Depois disso, lembrando que isso aqui já foi comentado, tá? O resultado da operação, praticamente 0 a 0 essa entrada. Essa entrada tinha sido aqui nessa região e a saída aqui, basicamente no mesmo nível de preço ali da entrada. Depois vamos falar aqui dos... Dando uma olhada aqui rapidamente, a gente está para fechar, faltando cinco minutos para fechar essa primeira hora de pregão, dando um giro rápido em cima dos ativos aqui que eu estou acompanhando com possibilidade de fundo ascendente. É o caso aqui de CNTO3, é o caso de EZTC3, mas até agora nada, Sambi11. Fleury também, possibilidade de entrada, avaliando a entrada, mas ainda não. Clabinha monitorando aí essa recuperação, mas tanto Clabinha, quanto Bife, quanto Marfrig, ainda não bate a entrada para mim. Fez engolfo de alta Marfrig, fez engolfo de alta Bife, mas por enquanto ainda sem encaixar a entrada para mim. CCRO3 também monitorando, mas ainda nada. Vale 3, como eu já disse, também monitorando. BBDC4 monitorando, possibilidade de fundo, mas nesse pregão ainda não tem essa entrada. Banco do Brasil também monitorando. BB Seguridade, como vê aqui para baixo, teria que voltar a fechar acima dessa região de gap aqui. Seria um sinal um pouco mais relevante de ter uma expectativa maior de subida. Quem mais aqui que eu anotei? Amar 3, que pode gerar sinalização de fundo ascendente no decoro dessa semana, mas ainda não. Está caindo aí 7,33%. E SLC3, uma entrada contra a tendência, se afastando do preço para a média, aquela questão do afastamento do preço para a média, mais do que duas vezes a volatilidade média. Semanal ainda dentro de uma tendência de alta. Então, essa seria uma das alternativas de entrada, só que teria que quebrar essa sequência de máximas descendentes para abrir uma compra contra a tendência em SLC3. Seguindo agora para os futuros, no gráfico de 60 minutos, nós temos aqui o mini índice superando a máxima do que no anterior, dentro de uma tendência de baixa, que está aqui batendo agora para brigar com essa região de resistência na faixa de 91,180, gráfico de 10 minutos, a alternativa de entrada nesse ativo seria agora através de fundo ascendente, acima ali da média, ou mesmo pivô de alta. Fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. No gráfico até de 5 minutos, a entrada seria assim, retornaria aqui mais próximo possível da média, que é do pequeno, para buscar uma compra de superação na máxima do que no anterior, tentando pegar um fundo ascendente no ativo. Por outro lado, se ocorrer aqui a quebra da sequência de uma mínima ascendente aqui no G30, nessa faixa de preço até a média móvel de 3 períodos, não só no G30, como no G60 também, tentou subir aqui, gerou sinalização de topo, perda de mínima do que no anterior, foco de novo em buscar a operação de venda de day trade, de topo descendente ou pivô de baixa, num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, em cima de uma região realmente importante, jogar até num gráfico aqui de 120 minutos, está aqui nesse patamar, gráfico de 20 minutos, enfim, teria que enrolar um pouco mais aqui para buscar uma venda pelo gráfico de 20 de topo, em cima dessa região de resistência. Que região é essa? 91,180, até a média móvel de 13 períodos. Então, nesse momento, pelo G10 e pelo G5, encaixaria melhor uma compra de fundo ascendente no gráfico de 10, ou mesmo de pivô de alto, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. no dólar, dia de hoje, alta boa de 2,5%, alta forte de 2,5%. Deixa eu só tirar, ver aqui a questão do ajuste. Agora sim, está correto. Então, aqui no dólar, a gente tem uma zona de resistência aqui para o dólar, pegando aqui esse movimento de baixo anterior, esse movimento inteiro aqui de baixo, tem 5,211, ali um 61,8% Fibonacci, praticamente 5,212, e acima disso, a gente teria outro fundo aqui na faixa de 5,274,5. São os níveis aqui de resistência para o ativo. Gráfico de 60 minutos. Pivô de alto, ou seja, saída aqui dessa região forte. No gráfico de 10,85 minutos, fica um pouco mais para se buscar a operação de compras. Dá uma olhada no G30. Se perder essa mínima aqui, a partir dessa próxima hora, dessa próxima meia hora, a partir das 11 horas, perdeu essa mínima aqui, que é a região de 5,176, vai ficar um pouco mais para se buscar alguma operação de venda, tentando pegar um pedaço de um movimento de baixo no G30, e essa venda seria através de quê? De um topo descendente num gráfico de 5 minutos abaixo desse nível aqui, desse topo aqui, da média móvel de 13 períodos. Então, topo descendente num gráfico de 5 minutos para baixo dos 5,177, foco maior em buscar a operação de venda. Outra situação, tentou aqui cair mais, não conseguiu, gerou sinalização de fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação de compra, por exemplo, sendo mais agressivo. Aqui, quando eu falo sendo mais agressivo, é porque a relação risco-retorno não está das melhores, né? Essa distância daqui para cá é basicamente de um para um. Então, seria um trade mais apertado. 5,189 superação desse patamar, com o stop em abaixo de 5,176. Me agrada um pouco mais esse movimento um pouco maior para se buscar uma operação de compra. Olhar para o gráfico de 10 minutos e aguardar no gráfico de 10 minutos uma correção um pouco maior para testar até a média móvel de 13 períodos e gerar um fundo ascendente para se buscar essa compra no gráfico de 10 minutos. Essa seria a alternativa aí no mini dólar. Mas nesse momento, segue dentro do movimento de subida, apoiando mais a operação de compra do que a operação de venda. Depois, vamos aqui agora pegar os pedidos de análise. Foram 280 pedidos de análise. Pedidos que foram enviados dentro do aplicativo, dentro lá da... dentro do canal DV Análise no aplicativo. E você pode justamente desde sexta-feira solicitar até 3 pedidos de análise para que a gente possa... para que eu possa me organizar e atender aqui melhor o maior número de pessoas possível dentro dessa live. E, logicamente, atender alguns pedidos também aqui do chat ao vivo no YouTube. Então, começando aqui o atendimento desses pedidos de análise. primeiro pedido aqui foi de PTR4, que a gente já falou até da PTR4, que foram muitos pedidos da PTR4, foram 16 pedidos, curto prazo 11 pedidos para curto prazo e 5 para médio prazo. Tem 8 pessoas compradas em PTR4. Quem está comprado em PTR4 no médio prazo, no curto prazo, não faz muito sentido estar comprado desde quando perdeu essa mínima. Ah, Adalto, mas eu comprei quando ela estava caindo aqui. Então, lembre-se o seguinte, toda vez que você for abrir uma posição, o caminho mais interessante é que você tem um plano para essa entrada. Então, plano de trade, enfim, ou só plano de operação. Você vai entrar, o que está te levando a comprar? Qual a expectativa que está levando a comprar? Ah, estou me levando a comprar porque eu quero pegar um movimento de subida. Já existe algum sinal de alta? Não, eu vou entrar no preço caindo mesmo. Até quando o preço pode cair e você aceitar essa perda? Ou seja, o preço continuar caindo até quando você... Qual o seu limite de perda? Você tem isso definido? Se não tiver, começa a se preocupar. Defina o risco da sua operação. Até quando você aceita perder? O que você comprar? Do nada. Ah, porque foi mansueto, foi por quem... Enfim, qualquer que seja o motivo, foi por conta da análise fundamentalista, análise técnica, foi alguém que falou. Você comprou e não sabe o que você vai fazer em termos de gestão de risco. Onde é que sua porta de saída? O seu limite máximo de perda. Você não sabe depois que o ativo começou a subir. Como é que você vai conduzir essa operação? Então, você precisa, pelo menos, tentar evoluir nesse sentido. porque toda vez que você entrar sem nenhuma estratégia, isso vai te afetar muito emocionalmente porque você não tem estratégia. Agora, está comprado no curto prazo. E agora? O que eu faço? Não sei o que você faz. Você pode botar aqui stop em R$19,14. O que pode acontecer? Aciona o stop e depois volta a subir. Então, quando eu falo não sei o que fazer, é porque é o seguinte, já está no movimento de queda. Pode gerar um movimento de alta? Pode. Então, ou seja, ela pode chegar aqui, bater no seu stop mais para baixo, bater no seu stop e você sair. O que seria interessante então fazer? Ah, vou aguardar alguma tentativa de subida e aí vou colocar o stop abaixo da mínima da tentativa de subida, da formação de fundo. É o que você pode fazer. Que aí sim, você tentou gerar fundo, não conseguiu e caiu, você sai dessa posição comprada aí no curto prazo. Estou falando de swing trade. Para quem está comprado no médio prazo, aqui a perda da mínima da semana passada foi um sinal de saída. Se vai cair ou não, ninguém sabe. Ninguém mesmo. Tenho certeza se vai cair ou não, ninguém sabe. Pode ficar engasgado aqui entre essas duas médias. Mas o que você deve saber é o seguinte, como eu vou reagir se o preço cair? Ou seja, aqui eu vou reagir como? Ah, vou sair dessa posição. Não, vou continuar na posição. E se ela continuar caindo aqui, como é que você vai administrar essa posição? Então, são as situações que você precisa responder para trazer uma, algo objetivo na sua decisão. E se ela ficar aqui de lado? Eu estou de fora. Se ela ficar aqui de lado, opa, então vou ficar interessado em comprar. Essa ação aqui na expectativa de um movimento de subida, seja no sinal de alta aqui, seja no sinal de pivô de alta, seriam as alternativas para quem está interessado em comprar no ativo. médio prazo de vôo de alta. Para quem está interessado em comprar no curto prazo, aguardaria algum sinal de alta. A tendência ainda é de alta de curto prazo e no grafice semanal também a tendência é de alta. Algo semelhante a isso aqui, que a gente tem tendência de alta, mas agora está dentro do processo de correção dessa tendência. Não dá para saber até onde vai essa correção. Gol 4. Solicitações da Gol 4 aqui foram diversas, né? Desde Ana Marinho, Carlos, Kleber, Flávio, Cristiano, Henrique, Roseli, Tiago, Vanderson, Vivian, Wilson. Provavelmente aqui também no chat no YouTube tem alguns pedidos de Gol 4, como o da Soraya e também aqui do Loiro, Louro, que pede azul e Gol 4, né? Azul 4 eu devo falar mais adiante aqui nessa live. No caso aqui da... Foram 7 para curto, 3 para médio e 1 para longo. 5 interessados em comprar, 4 comprados e 2 interessados em vender. Então vamos lá para Gol 4. Qual o cenário de maneira geral para Gol 4? A tendência de alta no curto prazo. Aqui está a tendência de alta no curto prazo. Tem sinal de compra já no curto prazo? Não. Para quem está comprado já teve o sinal de saída. Se não saiu, ficou naquela situação desconfortável do que fazer nesse momento. Por quê? Porque se você fala assim, sai dessa operação, ela vai lá e sobe, você vai me xingar. Se ela cair, você vai me agradecer. Mas não dá para saber o que vai acontecer. Então, por quê? Porque já fez o movimento para baixo. Ela pode cair mais? Pode. Pode vir fechar esse gap aqui. Esse gap aqui na casa dos... Pode vir, não que ela vai fazer isso. R$15,11. Então, lembre-se, saber, ter a certeza onde o preço vai parar de cair e vai começar a subir, isso você não vai ter. Diante disso, o que é preciso fazer? Planejar. Se o preço vier aqui, o que eu faço? Eu entro comprando aqui? Ah, vou entrar comprando aqui e vou aguardar um repique de alta. Não, vou entrar comprando aqui se superar a máxima do que no anterior. Outra forma de entrada. Então, isso está no nosso controle. Não, o preço não veio aqui. O preço gerou um sinal de alta aqui. Eu vou comprar nessa superação de máxima? Ou o pregão de hoje fechou um pouco mais aqui para cima? Eu vou comprar no próximo pregão na terça-feira na superação dessa máxima? Então, isso está no nosso controle. O que vai acontecer hoje, se vai fechar em baixa, em alta, isso não tem como saber. Mas o mais importante é traçar estratégias para o que pode acontecer com o preço. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, ok? Se fizer isso, eu faço o quê? Se fizer isso aqui, eu faço o quê? Nesse momento, a tendência é de alta. Então, tecnicamente, eu estaria mais disposto a monitorar uma situação de compra, um sinal de compra na Gol 4 no decorrer dessa semana. Até que o mercado me mostre o contrário disso aqui ou me mostre que existe um ativo mais interessante que é a Gol 4, gerando sinal de entrada. E aí, eu não faço a entrada na Gol 4. Então, essa seria a minha leitura para o gráfico diário. No gráfico semanal, tem aí uma tendência de alta e médio prazo que gerou um sinal de baixa no gráfico semanal. Ou seja, para quem estava comprado no médio prazo, gerou um sinal de saída em cima de um patamar que era um fundo anterior. Foi lá em cima, lá longe, lá longe, em outro nível importante de preço. e aí perdeu força e fechou para baixo dessa região aqui mostrando fraqueza para os compradores e aumentando a chance de ter algum processo de correção. Pode gerar algum repique de alta no gráfico diário ainda. Lembrando, no decorrer dessa semana dá para ficar de olho na possibilidade de compra desse ativo. Compra para médio prazo não seria o ativo que eu escolheria. Compra para longo prazo não seria o ativo que eu escolheria também não. Quem está interessado em vender, se gerar topo descendente. Vender aqui nesse nível, por mais que possa cair, mas o movimento já andou. onde é que fica o stop? Toda vez que você tiver interesse de abrir uma compra, coloca por favor na cabeça que você tem que ter um ponto de saída se ela der errado. Qualquer operação que a gente abre no mercado ela pode dar errado. Onde é que está o ponto de saída? Se tem uma venda que você vai fazer aqui, você vai fazer uma venda nesse ponto aqui na Gol. O que está te levando a vender? A expectativa dela continuar caindo? Porque ela está caindo. E o que gera então a sua saída? O que anula essa expectativa que te levou a vender? Respondendo essas perguntas vai aumentar a chance de você ter ali o seu limite de perda na operação caso o ativo vá na direção contrária à sua compra ou à sua venda. Magazine Luiza. 11 solicitações de Magazine Luiza Alexandre França Almir Clayton Dálvio Flávio Luiz Carlos Rafael Ricardo Roberto e William Matos curto 8 solicitações de curto prazo MGLU3 lembrando a gente estava comprado e encerrou nesse pregão ela pode subir? Pode ela pode cair? Pode pode fazer o que for mas ela quebrou uma sequência de mínimas ascendentes foi a forma que eu optei por conduzir a operação o stop estava aqui no primeiro momento e depois eu subi para cá para baixo da mínima desse quendo já mencionei como é que eu volto para comprar esse papel se gerar algum sinal de alta nos próximos pregões pode até ser um pivô de alta mas preferencialmente aqui mais para baixo melhor porque se afasta dessa região de topo anterior então é um ativo que ainda monitora a operação na ponta compradora quando ela gera um leve topo descendente ela gera um sinal para mim que a tendência dela ficou indefinida no curto prazo então por esse motivo encerramento da posição comprada basicamente no 0 a 0 no papel médio prazo médio prazo na ação eu aguardaria uma correção um pouco maior pode continuar subindo? Pode se dá então se pode continuar subindo dá para eu comprar? desde que bote pouco capital por quê? porque o movimento aqui foi muito longo a correção aqui é de duas semanas essa correção pode ser uma correção mais lateral e mais demorada e que seria muito melhor para se buscar essa operação de compra porque aumentaria mais ainda a chance de subida do preço então por esse motivo eu ficaria mais de olho aqui algum processo no semanal de correção maior num preço para buscar compra de fundo ascendente ou ficar mais algumas semanas aqui de lado para buscar operação de compra também no ativo em termos de médio prazo para quem segue posicionado no médio prazo colocaria o stop aí para baixo pelo menos 52 e 52 ou logo abaixo da mínima da semana passada em 59 e 29 quem está interessado em vender MGLU3 não gosto muito não porque está na correção ainda no tempo é aquele ativo muito forte para cima que na média na média o movimento de baixa tende a não ir muito longe em média geralmente não vai muito longe quando você está trabalhando em cima do ativo forte e a outra alternativa seria então vou aguardar um fechamento abaixo da média móvel ter esse período gerou nova mínimo buscar uma venda com stop abaixo acima da máxima do que anterior aqui essa seria a situação que poderia abrir uma operação de venda em MGLU3 e teria que acontecer nesse pregão se for no próximo já não faria sentido para mim BBDC4 algumas solicitações aqui de BBDC4 foram basicamente 10 solicitações Ana Beatriz Anderson Guilherme Jader Marcelo Márcio Patrícia Samir Wesley mesclado aqui em médio curto longo prazo seis estão comprados tem gente interessada em comprar três e tem um interessado em vender BBDC4 então também estaria interessado em comprar desde que ela gere um sinal de alta no decorrer dessa semana para quem está comprado já gerou sinal de saída no gráfico diário já mencionei sobre isso aqui essa situação de ficar ou não comprado no papel então nesse momento Adalto mas eu queria botar um limite de perda nessa operação se fosse falar abaixo de um suporte eu colocaria abaixo desse gap aqui posso colocar também abaixo desse se quiser um stop mais curto mas você corre o risco de bater e gerar sinal de alta aí você teria que entrar de novo se gerar sinal de alta outra situação aqui colocar abaixo desse gap aqui em R$19,77 também seria outro nível de suporte porque se vier para esse gap aqui já vai deteriorar a situação para uma compra na ação ideal que ela se mantenha acima desse patamar aqui de R$20,67 até pode oscilar abaixo e gera um sinal de alta no decorrer dessa semana para uma compra de swing trade então no médio prazo dá para perceber que o papel retomou aqui a tendência de alta pelo gráfico semanal gerando ali um pivôzinho de alta um W enfim e perdeu a mínima da semana passada ou seja estabelecendo uma correção dessa subida aqui de três semanas então está num processo de correção o que é importante para o BBDC4 é manter-se acima pelo menos dos R$20,33 e o sinal pior para médio prazo seria o retorno do preço para baixo dos R$18,77 então tem duas situações duas a três situações principalmente duas situações para você conduzir sua operação de médio prazo a primeira perder o milhão da semana passada saída a segunda só vou sair dessa operação de médio prazo em BBDC4 se fechar para baixo da média móvel de 13 períodos e de R$20,33 gerou nova mínima depois disso pulo fora o stop ficaria automático aqui abaixo da mínima do grande que ando de alta em R$18,76 compra nesse momento para médio prazo seria aquela entrada assim ó vou aproveitar essa queda essa queda aqui já que o gráfico diário tem tendência de alta de maneira geral eu vou aproveitar essa queda do ativo vou comprar o ativo aqui vou colocar o stop aqui em R$18,76 e vou avaliar se continuar caindo aqui ó meu limite de perda seria o que primeiro R$18,76 segundo fechou uma semana abaixo da média girou nova mínima saída da posição também comprada ou o gráfico diário tentou subir girou um fundo aqui depois proporcionou um pivô de baixo também saída da posição comprada de médio prazo e RBR3 7 solicitações 5 pra curto 2 pra médio 5 comprado 1 interessado em vender 1 interessado em comprar só voltando aqui pra BBDC4 quem tá interessado em vender vender no suporte depois de um movimento de baixo não seria o caso tá pode cair pode mas pra mim não faz sentido não em termos de relação risco retorno em termos de olhar aquelas situações do plano da sua operação qual o plano da sua operação você vai vender por qual motivo você vai sair e encerrar essa posição de venda em que momento qual o sinal que o mercado vai gerar pra você contrário a sua venda que você vai sair dessa posição então IRB caindo aí bastante temos aí uma queda já de 9,66% curto prazo tem 5 5 comprado um interessado em vender já passou do ponto da venda já passou do ponto de venda qualquer tipo de venda seria na perda dessa região aqui dessa mínima do pregão anterior tentando pegar um movimento pra baixo um dos sinais de venda é o outro vou vender depois que fechou esse quendo aqui forte pra baixo confirmando o topo vou vender aqui vou colocar o stop aqui já é um stop mal posicionado mas seria ainda uma situação depois você aguardou o fechamento de um topo na expectativa que possa ter algo mais pra baixo quem está interessado em comprar olhando para o nível de suporte que está em tendência de alta de curto prazo está batendo aqui nesse nível de suporte na faixa dos 10,25 10,25 reais a mínima de hoje foi 10,21 qual seria a alternativa para a compra do swing trade superação da máxima no quendo anterior é o ativo que mais me interessa nesse momento para abrir uma compra não por que? porque o semanal respeitou a região de topo anterior já gerou sinal de topo no mesmo nível de topo anterior que deteriora a expectativa de alta ou seja para quem estava comprado no médio prazo deu sinal de saída aqui na perda da mínima da semana passada a oscilar abaixo dos 10,85 e lembrando que é um ativo que cenário gráfico bem deteriorado ali bem difícil de para em termos até de avaliação de análise técnica na expectativa de se ter algo para cima gerou um fundo que pode ter um processo de recuperação mas acredito que tem ativos mais interessantes do que IRBR3 nesse momento se ela tivesse vindo aqui forte para cima bastante força e a queda não fosse tão acentuada ficasse mais aqui se respeitando esses patamares gerasse um fundo acelente aí me interessaria muito mais por compra do que uma compra aqui e arriscando aqui ficaria atento no gap como resistência e nessa região aqui que ela voltou para baixo com a região ali na faixa de 11,92 a 12 reais COGN3 só também mencionando que o Júlio César lá no no chat ao vivo do youtube solicitou a IRBR3 aqui foram aqui quem solicitou Carlos Eduardo Helder Jaqueline Paulo Renan Renato Rodolfo e Ulisses já COGN3 quem pede aqui a análise do ativo Anderson Diogo Albuquerque Marcos Vinicius Marcelo Osvaldo Rafael dos Santos e Ulisses Mundoni eu tenho uma análise especial de COGN3 aqui no meu youtube feita na semana passada produzida na semana passada mais especificamente na última quinta-feira que segue totalmente válida aqui no no chat ao vivo do youtube o Gustavo Camargo solicitou o ativo o Giva também solicitou o ativo pedindo para fazer uma análise e o Ney Júnior pediu para também falar da COGN3 que tinham comprado uma semana atrás a R$7,00 R$7,00 será que eu devo vender assumindo esse prejuízo é esse tipo de pergunta você tem que fazer antes da compra onde é que eu vou sair se a ação cair comprou em R$7,00 R$7,00 onde é que eu vou sair se ela cair o que é que está me levando a comprar não sei então se você não sabe você não vai saber a saída você vai ficar enrolado você não vai ter ideia de como vai conduzir essa operação e vai ficar totalmente desconfortável no mercado e a chance de perder desse jeito é muito grande tão simples Doutor mas como é que eu consigo ter essa tem que tem que estudar um pouco pelo menos tem muito vídeo de aprendizado aqui no canal tem meu curso online que está fechado nesse momento a turma nova não tem data para a turma nova ainda mas de maneira geral Cog N3 tendência de alta movimento para baixo chegando no nível de suporte das médias traz oportunidade de compra para mim se ela gerar sinalização de alta no decorrer dos próximos pregões é algo para eu avaliar se vai ser o ativo que eu vou buscar entrada ou não se ela caminhar um pouco mais aqui para baixo ainda chegar nesses níveis de preço desse topo anterior ou na casa do 5,85 até um patamar do gap de 5,63 chamaria mais atenção para eu abrir uma operação de compra no ativo no caso aqui quem solicitou quem solicitou aqui tem 5 comprado em em Cog N3 enfim já gerou sinal de saída o primeiro sinal de saída tinha sido aqui se foi pela mínima os ascendentes teve outro aqui de perda de mínima ascendente enfim gerou alguns motivos de saída e agora para comprar teria que gerar algum sinal de alta para quem está interessado em comprar eu ficaria atento no decorrer dessa semana a um sinal de fundo aqui no gráfico diário e o stop ficaria abaixo dessa mínima para quem segue comprado e quer botar um stop gerou sinal de subida stop fica abaixo da mínima desse candle ou seja vamos supor que hoje fechou desse jeito aqui e amanhã faça isso aqui superou a máxima desse candle então você coloca o stop abaixo dessa mínima porque se o mercado tentar subir e voltar aqui para baixo vai aumentar a chance de vir para fechar esse gap e até mesmo poder passar para baixo desse gap no médio prazo com a gaine 3 gerando ali a perda da mínima do que no anterior que aí você pode trabalhar naquela situação que eu falei de BBDC 4 se eu não me engano coloca o stop aqui embaixo e sai se fechar abaixo da média móvel 3 para ele gerar nova mínima seria outra alternativa de condução a outra simples seria perdeu essa mínima eu vou sair da posição comprada no papel é um ativo que para gerar alguma situação de compra já que gerou aqui o pivô de alta quais são as opções vou entrar comprando aqui colocar o stop aqui se fechar abaixo da média nova mínima eu pulo fora vou aguardar um sinal de alta no ativo então observe que eu não não estou querendo saber onde é que vai parar a queda do ativo quero saber se nesse cenário de tendência de alta eu vou buscar a entrada de compra de que forma e que forma vai ter onde vai estar minha saída se eu entro comprando aqui minha saída está aqui se eu entro comprando aqui porque está testando média e pode começar a subir batendo aí nessa média eu coloco meu stop aqui abaixo porque se voltar para baixo da mínima desse candle deteriora o cenário positivo do papel então essa é a minha e para longo prazo eu não gosto do ativo para longo prazo porque a tendência é de baixo d'alto mas esse ativo não pode subir pode subir só que eu tenho 100 ativos para acompanhar então eu vejo que tem ativos mais interessantes do que a cogne3 ela pode até gerar resultados melhores do que os ativos que eu selecionei para longo prazo mas eu um critério que eu uso é que eu trabalhe em ativos que tenham mais força estejam melhores configurados na média do que outros papéis principalmente cogne3 sinal de tendência de baixa tem CL3 Brasil Foods enfim tem alguns ativos que eu posso até pensar em um prazo maior nesses papéis ou ficar às vezes até posicionado num mês nesses ativos mas de maneira geral quem fala de longo prazo está ficando querendo seis meses ou mais não é um ativo que ainda me chama atenção mas se você quiser mais detalhes sobre esse ativo para o longo prazo dá uma olhada na análise especial que eu já produzi e está disponível aqui no canal análise da bota só escrever análise especial cogne3 cvcb3 cvcb3 solicitação aqui do Igor Ferreira no chat ao vivo e também aqui a gente tem no a solicitação da cvcb3 pelo aplicativo foram seis pedidos aqui danilo do Igor Ferreira do Igor Salgado do Ricardo Vivins e do Walter cvcb3 mensal aqui lá no mensal dá para ver o que tendência de baixo deixa eu só ver se minha imagem não está na frente está não você tem aqui uma tendência de baixo top fundo descendente beleza então longo prazo ruim de maneira geral pode até se recuperar mas por enquanto está ruim no gráfico diário no gráfico semanal você tem uma tendência de alta opa então você tem uma tendência de alta após algum processo de correção no gráfico semanal fundo ascendente ficaria muito mais interessada em compra de médio prazo só que ela no semanal gerou um sinal de reversão e perdeu a mínima da semana passada ou seja uma chance maior de ter algum processo de correção colocar o semanal até do lado de cá pivô de alta movimento subida abriu aqui pra baixo possibilidade de ter ainda um processo de recuperação acima dessa média aqui que está na fase 1761 aí nesse caso eu olharei para o gráfico diário em busca de uma compra aqui se ocorrer algum sinal de alta nesse ativo pode ser após testar os 1860 perto aí dessa região 1860 sinal de alta melhor ainda que se estendesse um pouco mais esse movimento dando sinais de perda de força do movimento e gerar sinal de alta no decorrer desta semana eu posso inclusive pegar aqui esse último movimento de subida colocar o fibonacci verificar que está em 50% e se viesse na faixa de 61,8% melhor ainda seria isso para a entrada porque seria melhor porque lá no gráfico mensal é um ativo que ainda está dentro de uma tendência de baixo no gráfico semanal gerou um sinal de topo no semanal então quanto maior o critério para a entrada melhor porque aumentou um pouco mais o risco da operação quem está comprado que são 3 pessoas compradas aqui gerou sinal de saída aqui já começa a ficar difícil você saber o que você vai fazer você colocar um stop você pode aguardar você pode aguardar um sinal de alta um fundo e depois posicionar o stop ou simplesmente sair dessa operação num pedaço dessa operação e buscaram entrada novamente se gerar um fundo ascendente a favor da tendência de alta de curto prazo que ela ainda está dentro da tendência de alta só que caindo um bocadinho no pregão de hoje 8,75% o Glauber aqui pelo chat ao vivo pede para falar de FRY3 Fleury deixa eu só ver se eu selecionei Fleury aqui também não, não teve uma solicitação da Fleury vou pegar aqui Fleury que a solicitação aqui do Glauber melhor ponto para uma entrada na hora que ela gerar algum sinal de alta a favor da tendência qual o ponto que ela vai gerar está aqui num patamar de suporte isso é um ponto positivo 23,99 caso ocorra algum sinal de fundo aqui seria uma forma de arriscar uma compra com o stop aqui embaixo se vai dar certo ou não só o mercado vai nos dizer aí nos próximos pregões mas seriam uma dessas alternativas fechou o pregão de hoje desse jeito amanhã supera a máxima desse quendo possibilidade de compra isso só pode ficar aqui embaixo abaixo da mínima desse quendo tentando pegar um movimento de subida a favor da tendência de alta de curto prazo move 3 Anderson Xavier Carlos Henrique Daniel Eric Renato Gomes e Samir 3 curto prazo 3 médio prazo 3 comprados 3 interessados em comprar quem tá comprado já gerou sinal de saída pelo menos uma das formas de conduzir a operação e aí nesse momento tá chegando no suporte suporte desse gap suporte pra trás de um topo anterior dá um zoom menos aqui é isso aí topo anterior e gap de alta aqui que fechamento completo dele 12 reais e 5 centavos chegou aqui nesse patamar chegou aqui nessa região proporcionou algum sinal de fundo no gráfico diário seria uma primeira alternativa pra arriscar uma compra pra quem tá interessado em comprar ficaria atento logicamente nessa questão do sinal de alta porque no semanal ela bateu pra quem tá comprado no médio prazo ela bateu num nível de resistência apesar da tendência de alta de médio prazo ela bateu num nível de resistência fazendo a correção chamada em ABC que pode ser justamente a correção em ABC o que é que significa da alta que depois dessa queda que perde todos os fundos anteriores faz uma correção em ABC depois dessa perda de mínima o que é que pode acontecer com o mercado o mercado vê que perder tudo pode acontecer isso? pode é o que vai acontecer não sei mas você tem que estar preparado pra isso então o que é estar preparado pra isso? se perder essa mínima eu posso pular fora da operação mas e se o mercado resolver não cair? se fizer assim opa então ele vai dar um sinal pra mim que a tendência de alta continua sendo mais relevante caiu depois de ter testado a resistência mas não foi muito forte pra baixo e aí agora se gerar um sinal de alta aí vai me chamar atenção pra abrir uma compra em Movi 3 em termos de gráficos em termos de médio prazo ou mesmo um pivô de alta mas nesse momento temos um sinal de baixa em Movi 3 no gráfico semanal ainda contra uma leve tendência de alta quando eu falo leve tendência de alta porque é um pivô de alta dentro de um movimento inteiro de queda eu falo nisso num vídeo de aprendizado que sobre tendência sobre pivô de alta ou tendência de alta via varejo VVAR3 Foot Games também pediu aqui via varejo pelo chat ao vivo e aqui no no aplicativo Flávio Cristiano Marcos Raimundo Bento Thiago Rodrigues Wanderson e William Matos via varejo VVAR3 dentro de um movimento de queda que por enquanto eu olho para o movimento e vejo ele mais fraco do que o movimento anterior mas está gerando ali no semanal um sinal de topo próximo do topo anterior ou seja primeiro sinal para se ter ou um movimento para lateral ou um movimento de baixo visto isso o que seria interessante acontecer é uma correção um pouco maior no preço que teste efetivamente a média em Movi 3 períodos e gera sinal de alta é isso que vai acontecer não sei mas seria a minha principal estratégia para abrir uma compra em via varejo de curto prazo e ela retornar para a faixa dos R$13,95 até a média bater no gap duplo suporte gap mais a média e gerar um fundo ascendente aí sim me chamaria atenção para abrir uma compra em via varejo no swing trade para quem está comprado já gerou sinal de saída e está no seu processo de correção comprado no swing trade quem está interessado em comprar acabei de mencionar quem está interessado em vender não faria isso não seria o meu caso pelo menos assim eu não vejo sinal aquela questão de qual o que está me levando a vender a chance de cair ok onde está seu stop se você está vendendo aqui um ativo que é forte em vários prazos semanal mensal você já tem aqui quatro pregões de correção e não está andando para baixo será que vai andar para baixo agora pode andar para baixo mas você vê que não está andando ainda o IBOV está caindo 2% e via varejo está subindo 0,14 estável 0,2% mas é isso ativo forte para quem acompanha aqui mais tempo já viu falando sobre isso vai vender via varejo mas está lá em cima lá no topo pois é mas é o ativo forte que geralmente não vai muito longe para baixo e aí você quer quando você quer abrir uma operação de venda você quer que o ativo caia então se você está abrindo contra a tendência em média essa operação não vai evoluir tanto assim então não seria um ativo que eu abriria venda de curto prazo nesse momento lembrando que isso não quer dizer que vai dar errado só em termos de metodologia eu não abriria venda médio prazo perdeu essa mínima possibilidade de encerramento da posição ou pelo menos aliviar a posição comprada de médio prazo para quem está interessado em comprar no médio prazo daria para aguardar um retorno do preço aqui para baixo ou colocar pouquinho capital aqui e aguardar um retorno maior do preço para baixo para botar mais capital após um fundo ascendente alguma sinalização de alta no gráfico semanal após uma correção desse forte movimento de alta e aí se ela continuar subindo forte você pelo menos já teria um pouquinho do capital aqui pensando em médio prazo longo prazo não tem muito o que fazer ou seja é seguir comprado no papel não tem motivo de saída ativo segue forte movimentações para baixo aí no gráfico semanal no gráfico diário pode trazer oportunidades justamente de compra para quem está focando no longo prazo entrada aqui na região de topo anterior menos capital eu colocaria assim como falei para médio prazo pomo 4 pomo 4 foco todo em curto prazo olha pomo 4 pessoal só lhe dar uma olhada no mensal dela o que isso aqui significa região complicada para pomo 4 é o ativo que eu escolheria para longo prazo? não não é mas como todas as solicitações foram para curto prazo cinco pessoas solicitadas pomo 4 aqui primeiro sinal de saída para quem estava comprado tem dois que estão comprados dos que solicitaram aqui Luiz Arthur Marcelo Maurílio Pedro Wagner então saída dessa posição aqui vai deteriorando a possibilidade de abrir uma compra de swing trade apesar de a tendência no gráfico diário ser de alta ainda então se fosse para arriscar alguma operação de compra ainda esse ativo teria que voltar necessariamente na região ali na faixa de uns 2,85 para avaliar algum sinal de alta de fundo confirmado aquele fechamento de um quendo de alta para cima da máxima do quendo anterior para cima dos 3 reais preferencialmente da média maior exponencial de 3 períodos para abrir essa compra de fundo ascendente nesse momento não seria um ativo que eu gostaria de abrir compra de swing trade não pelo cenário que eu mostrei no gráfico mensal por essa ABC mais fraca no gráfico semanal respeitando a região de fundo anterior perdeu a mínima já dessa semana da semana passada então de maneira geral não gosto de pomo 4 aí alguém pode falar assim não, mas Dalton mas na semana passada você estava aqui que eu estava de olho nela não é um ativo que eu acompanho mas poderia gerar compra sim veio aqui recorrigindo fraquinho o mercado mostrando que os compradores ainda os vendedores estão fracos e os compradores seguem fortes aí eu entro comprando eu entro a favor da força dominante se o mercado começa a mostrar que os compradores não estão mais tão fortes assim e vendedores começaram a mostrar os usos começaram a dar patada forte aqui já aumentou o risco da operação na ponta compradora em cima de pomo 4 Banco do Brasil BBAS 3 pivô de alta no gráfico semanal beleza tendência de alta no médio prazo solicitações foram 9 aqui em cima de Banco do Brasil Diego Marques Éder Élder Rodrigues Lívia Luiz Fernando Marcos Osvaldo Patrícia Talita aqui no chat ao vivo Gustavo Henrique pediu para falar também de Banco do Brasil 5 estão comprados 7 interessados em comprar não 5 para curto prazo 7 interessados em comprar 2 comprados quem está comprado no curto prazo também já gerou sinal de saída perda de mínima do que na anterior após o movimento de subida aqui agora fica naquela situação difícil de saída mas colocaria o stop pelo menos aqui se o mercado vier e perder essa mínima aqui já deteriora bastante o cenário de curto prazo porque a tendência de alta está sendo válida até a perda desses 29 75 29 75 vê que perdeu essa região aqui saída da posição comprada aqui seria o primeiro ponto agora para a nova compra para quem está interessado em comprar 7 interessados em comprar retorno do preço para cima da média fechamento confirmado para cima dos 33 seria algo mais positivo sendo um pouquinho mais agressivo que aí seria um stop curtinho superação da máxima de hoje a partir do próximo pregão tentando pegar um movimento subida e stop abaixo dessa mínima gráfico diário médio prazo perdeu essa mínima aqui possibilidade de saída se você quiser colocar um stop um pouco mais bem protegido aqui abaixo dessa mínima perdeu a mínima desse quendo já começa já começa a gerar também sinal mais fraco e aumenta a probabilidade de vir a fechar esse gap de alta em banco do Brasil qual o gap de alta 2929 a 2851 quem está interessado em comprar no médio prazo já atirou o sinal de baixo você tem aquela situação que eu já mencionei na BBDC4 e outros ativos entrar comprando aqui vou colocar stop aqui embaixo ou se fechar essa semana abaixo da média sem perder essa mínima e na semana seguinte perder essa mínima pula fora também da posição que aí você entra comprando tentando pegar o que? um movimento aqui pra cima ou você aguarda um sinal aqui de alta após uma correção do gráfico semanal de fundo ascendente preferencialmente acima da região dos pelo menos acima no mínimo acima de R$29,65 no mínimo acima disso ou seja o mercado vem faz isso aqui e gera um sinal de alta bate nessa região e gera um sinal de alta acima dos R$29,65 azul 4 solicitações aqui da azul 4 também algumas no chat ao vivo tem solicitação aqui do Erlon tá comprada azul 4 do Loiro Louro tem Gabriel Augusto tem também aqui Paulo Lima tem um Robson José e tem um Bruno Weber já que no aplicativo foram também várias solicitações 11 Alex Alves Ana Eduardo Furlan Heitor Helder João Davi Karen Patrícia Raimundo Bento e Walter Algo muito parecido que eu falei da Gol 4 quem tá comprado no ativo já gerou sinal de saída isso eu já venho falando na semana passada falei de Gol 4 principalmente perdeu essa mínima aqui longo movimento subida perdeu essa mínima pula fora volta pra baixo qual a alternativa de compra avaliar a compra se testar suportes aí gerar sinalização de alta então pra quem tá interessado em comprar que são 3 aqui interessaria por comprar se vier um pouco mais pra baixo testar efetivamente aí a região dos já testou né 1981 já testou a região dos 20 reais e testar até a região dos 1908 fechar esse gap aqui o gap é basicamente 1959 1908 esse gap aqui veio aqui gerou sinal de alta possibilidade de abrir uma compra em azul 4 Gol 4 algo semelhante mas até agora não tem o sinal de entrada pra quem está posicionado no médio prazo perda da mínima da semana passada seria o sinal de saída é um dos sinais de saída por que da alta pode cair muito é aquele negócio a gente não sabe o que vai acontecer com o preço você sabe que o ativo num prazo maior tem algumas limitações lembrou desse nível aqui que eu já falei aqui primeiro a gente avaliar o retorno do preço pra esse patamar isso é um desafio tá acima desse nível mas pode fechar abaixo pode fechar o mês abaixo agora tá abaixo também não significa dizer que vai fechar abaixo é um ponto de avaliação da real força por parte dos compradores fechou o mês acima desse patamar passou a gerar sinal de alta no grafo diário no grafo semanal acima da região dos 21 e 30 torna-se mais relevante pra buscar operações de compra no ativo então ou seja se gerar sinal de alta pra cima dos 21 e 30 seria um sinal um pouco mais interessante pra compra de Gol de azul 4 no decorrer dessa semana e longo prazo eu não gosto muito do papel não Clabin KRBN11 gráfico diário tá uma bagunça em Clabin mas os pedidos aqui tudo de médio prazo Helder Flávio Mansueto Lourenço e Lialcid então ó dia lateral movimento aí eu vi aqui o nome do Lialcid lembrei de um detalhe essa semana na quarta-feira às 18 horas tem live exclusiva comigo pros alunos do curso pra quem se inscreveu no curso na última turma que tava aberta quem já se inscreveu tem uma nova live pra sanar dúvidas enfim pra gente debater aí o mercado a partir de quarta-feira dia 17 essa quarta-feira agora dia 17 às 18 horas uma live prevista aí com duração de uma hora e meia que geralmente dura um pouco mais mas enfim vamos trabalhar pra ficar aí dentro dos prazos então diário indefinido semanal se ficar aqui assim de lado e gerar um sinal de alta faltando aí no sinal de alta meu interesse maior seria compra de médio prazo no ativo a tendência de alta tendência de alta pivô de alta corrigiu em cima da resistência e aquela questão ó perdeu essa mínima você pula fora você pode pular fora não dá pra saber se vai cair ou não não dá pra saber igual o via varejo perdeu a mínima ao testar a região de topo anterior pode cair de que caiu isso aqui pode não dá pra saber quanto vai cair mas pode cair chegou aqui nesse patamar se tá de fora daria pra você buscar a compra aqui pra quem tá interessado comprar são dois dois estão comprados tentou subir aqui perdeu essa região sairia perda dos 18,68 então gerou o sinal de alta e depois volta e perde essa região aqui já seria o sinal mais negativo pra Clabin ficou aqui assim de lado ainda vem até um pouco mais pra baixo gera sinalização pra cima foco maior em buscar operação de compra de fundo ascendente no gráfico semanal médio prazo ainda não tem um sinal de entrada CNTO3 CNTO3 tem aqui solicitação do Igor Ferreira no chat ao vivo aqui do Youtube e aqui dentro também do aplicativo tem solicitação de curto prazo são três e de médio prazo tem uma solicitação dois interessados comprados dois comprados Clayton Diego Albuquerque Helder Rodrigues e Igor Ferreira gráfico diário tô de olho pra uma compra tô tô de olho pra uma compra na ação por quê? porque a tendência é de alta topos e fundos ascendentes topos e fundos ascendentes veio aqui gerou um candle de alta forte no pregão passado mas o candle ficou muito grande pra abrir uma compra aqui porque a resistência é muito próxima se fizer esse candle aqui amanhã superar a máxima de hoje a mim interessaria por abrir essa compra na CNTO então ficaria mais para o próximo pregão pra uma compra no papel pra quem tá comprado colocaria o stop abaixo dessa mínima depois desse grande quendo de alta se volta pra baixo dessa mínima aqui já passa a trabalhar aí abaixo dos 30 reais já não é algo tão interessante botaria o stop aí na faixa dos 29,99 na compra de curto prazo quem está comprado no médio prazo qual seria um ponto de stop aqui? colocaria abaixo da mínima desse grande quendo de alta que foi o que gerou o pivô lá em 28,54 o stop aí quem tá interessado em comprar no médio prazo se ficar aqui de lado gerar a sinalização de pivô de alta ou fundo assinante foco também em buscar operação de compra Embraer mais um aí do setor aéreo perdeu a mínima da semana passada em cima da região de resistência saída de uma posição comprada de médio prazo em Embraer sinal de saída se vai cair ou não é outro detalhe mas aqui é um sinal de saída ou de aliviar a posição comprada quatro pedindo pra curto prazo quatro pra médio prazo foram oito pedidos Alexandre Alberto desculpa Del Douglas Edilson Júnior Gustavo Camargo Jarbas Marim Jorge Vivian aqui no chat ao vivo solicitação do Adriano se tem algum ponto de saída pra Embraer Duda pediu também o Adriano fala que tá com preço médio de 7,64 que eu gostaria de saber um ponto de saída olha só tem se sua compra provavelmente é uma compra do semanal tá 7,64 segurando o papel a perda da mínima da semana passada seria um ponto de saída mais uma vez Adriano e quem tá assistindo a análise eu não sei se o preço vai continuar caindo eu sei que o cenário gráfico desse ativo no longo prazo não é um ativo que eu gosto para longo prazo isso eu sei seria o ativo que eu escolheria para longo prazo não ele pode subir pode mas não seria a minha escolha só isso pra curto prazo com esse topo em cima do gráfico semanal eu entraria comprando aqui não em cima da resistência com topo em cima do nível de resistência com mensal apesar de estar dentro de um fundo um sinal de fundo é contra uma tendência que já tem tempo que eu venho falando que a Embraer não é um ativo bom para trabalhar para prazo maior não é agora isso já faz tempo igual a Cielo faz tempo Brasil Foods isso dentro dos critérios que eu utilizo então aqui na ação para curto prazo a tendência é de alta é de alta mas assim como a IRB ela voltou muito forte para baixo ela voltou para baixo de uns topos que ela não deveria ter voltado isso aqui representa o que? que não está tão forte mais os compradores como estavam antes dá para arriscar alguma entrada ainda? a favor da tendência dá fundo ascendente superação da máxima que é na anterior e que stop certinho abaixo da mínima aqui exemplo está batendo agora no suporte que é suporte dos 8,24 pode subir a partir desse momento? pode mas em termos de curto prazo as operações mais interessantes vão ser nesse papel quando ela estiver gerando sinal de alta já acima dos 10 pila basicamente acima dos 10 reais seria o cenário mais positivo para buscar compra de swing trade no ativo que é basicamente isso aqui o semanal isso aqui é 9,63 enfim de 9,63 a 10 reais 10 pila diário começou a gerar sinal de alta acima dessa região a gente já vai olhar um pouco mais para vir testar esse gap de corpo aqui lá na casa dos 11,68 HGTX3 mais um aqui voltando muito forte o preço aqui com a força dos vendedores voltando para baixo do topo anterior com gap de baixa mais um aqui tem um cenário gráfico também mensal deteriorado muito forte para baixo e pouca recuperação brigando ainda para ver se permanece acima desse patamar já testou uma vez ficou segurando uma vez aí que fechou abaixo agora talvez consegue voltar para cima dessa região dos 13,70 está aqui brigando para ver se permanece volta para cima dos 13,70 então gráfico quadrimestral ruim do ativo então para quem está no médio prazo não gosta desse papel olha o sinal de baixa que ela gerou aqui na semana passada em cima da resistência baita candle ali de reversão chamado de nuvem negra dark cloud cover perda da mínima desse quento saída dessa posição comprada e quem está comprado quem estava comprado ou está interessado em comprar não gosto não tem ativos que eu vejo melhores do que esse eu me interesso muito mais em compra nesse ativo se passar a gerar sinal de alta pelo menos acima dos 15,30 no gráfico diário acima do gap de baixa acima de topos anteriores vem para cima sinalizações de alto fundo ascendente pivô de alta e me interessa muito mais em HGTX3 com esse cenário porque aí ela dá um indício se ela fizer isso aqui ela deu um indício que esse topo aqui não vai muito longe e ela na realidade já tende a subir mais mas agora com essas sinalizações com gráfico que a gente tem aqui não é um bom ativo não BIF3 os pedidos de BIF3 aqui foram 4 Henrique Lielcid Lourenço José Belmiro 3 para curto 1 para médio 3 interessados em comprar também estou interessado em comprar mas não está gerando ainda um sinal de alta se ficar aqui ainda mais algumas semanas ou melhor ainda para buscar por que mais algumas semanas porque é o tamanho desse movimento subido se corrigir um pouco mais no preço esse movimento a gente teve um movimento aqui daqui para cá ali na faixa de uns 8 candles aqui foram 9 8 se fizer um movimento um pouco mais longo para cá fazendo uma certa simetria de tempo com esses movimentos anteriores me chamaria mais atenção para se buscar uma compra de médio prazo no papel um curto prazo bem indefinido difícil de fazer essa entrada para fazer qualquer tipo de compra por conta desse quendo de alta desse engolfo de alta alternativa seria trabalhar com stop abaixo da mínima de sexta-feira em 12 e 39 e a outra forma de entrada seria o ativo estar dentro aqui de um algo semelhante a um retângulo topos no mesmo nível fundos no mesmo nível fechamento de um pregão acima dessa região aqui daria para se buscar uma compra stop aqui abaixo essa mínima e tentando pegar o que movimento para cima que seria o início de um movimento de alta no gráfico no gráfico semanal uma olhada também aqui no chat a gente tem Mia Araújo solicitando aqui os em Minas os em 5 deixa eu ver que tem mais solicitação de uso em Minas Guilherme da alta os em 5 gera entrada em 5,90 os em 5 o que mais Robson José pede falar os em 5 para comprar são os 3 aqui Mia Araújo Robson José e Guilherme gera entrada em 5,90 gera desde que desde que proporcione um fundo no gráfico diário seria a alternativa de compra em 11 Minas movimento um pouco maior no preço para baixo para buscar uma operação no ponto compradora tem aqui inclusive pelo aplicativo alguns pedidos também Argeu Fernando Gomes e Jorge Miguel dois para médio e um para curto tem dois comprados interessados em comprar quem está comprado já gerou sinal de saída no curto prazo quem está comprado no médio prazo já gerou sinal de saída também no médio prazo bateu em cima da resistência mensal do ativo em região bem pesada a gente já ouviu já falou sobre isso aqui quem assistiu a análise especial tem a análise especial de USIMINAS continuou válida que é um nível importante de desafio do preço para ela aqui esse papel trabalhando com sinais de alta no semanal no diário para cima de um patamar de 7,14 7,19 com interesse muito maior em compra nessa ação que gera uma expectativa maior tanto para curto quanto para médio prazo dá para buscar a compra de curto prazo ainda dá por quê? porque a tendência é de alta o movimento foi bem forte para cima e dá para buscar a compra aqui em alguma sinalização de alta se chegar na região do 5,90 como falou aqui o Guilherme gera a possibilidade de abrir uma compra no papel se afundar um pouco mais vou pegar até o Fibonacci em cima desse movimento de subida aqui que seria ali na faixa de 5,92 até o 5,60 possibilidade de abrir uma operação de compra no ativo médio prazo não estaria muito interessado em abrir compra não a não ser que seja acima da região que eu falei lá do 7 7,12 7,19 7,14 7,19 CCRO3 a solicitação do CCRO3 aqui são três pedidos Kleber Roberto e Glauber três para curto prazo um está comprado e dois interessados em comprar CCRO3 eu também tenho interesse em comprar mas desde que ela gere algum sinal de alta para quem estava comprado aqui a gente já saiu de uma posição comprada no papel e aqui se gerar sinal de alta aqui até gerou um Kendo bom de recuperação contra ataque lá dos compradores na sexta-feira mas não confirmou não gerou superação da máxima desse Kendo se proporcionar algum fechamento aqui para cima dessa média móvel de três períodos apesar de ser um pivôzinho de baixo aqui dependendo do sinal de alto no gráfico diário no decorrer dessa semana daria para arriscar essa compra em CCRO3 melhor ainda se o fechamento do pregão ficar para cima desse patamar assim como fez esse aqui um Kendo um pouco menor fechamento ali para cima da média e também do fundo anterior de 14 e 28 possibilitaria abrir uma compra na CCRO3 então tem algumas pedidos aqui de Cielo também no chat ao vivo tem Karen solicitando aí entrei 480 Cielo 3 Cielo 3 entrou em 480 tem leilão nesse momento alta forte de 30% Karen entrou em 480 que acha como alvo vou olhar daqui a pouquinho a questão do alvo só ver aqui os outros pedidos Marcel Cielo 3 já falaram Cielo 3 está subindo 25% Rafael Inácio Karen Pascoto já foi um dos pedidos Carol Cielo 3 João Moreira Cielo 3 está rindo à toa hoje quem está comprado Bruno Elber também pediu para falar sobre Cielo 3 e aqui dentro também do aplicativo tem o Argel Edilson Júnior Samir falando de Cielo 3 vamos lá para Cielo 3 o que está acontecendo com a Cielo 3 aqui pivô de alta no gráfico diário tinha uma tendência de alta que abriria a chance de entrar comprando o papel se ocorresse o que? um fundo ascendente mas já abriu lá em cima qual a alternativa nesse caso? você tem a alternativa de comprar o pivô de alta a superação da máxima desse cano colocando o stop abaixo pelo menos do gap no primeiro momento aí no segundo momento se esse cano se confirmar forte para cima o stop é abaixo da mínima desse cano aqui então ela confirma a tendência de alta e ela gera um cenário muito mais interessante para a compra desse swing trade que é entradas acima desse patamar aqui que patamar esse? na faixa dos R$5 até o patamar de R$4,84 então se esse ativo proporcionar seja nos próximos pregões ou no gráfico de 60 minutos algum retorno do preço e proporciona sinal de alta no gráfico diário de fundo ascendente no diário ou no G60 aumenta a possibilidade de abrir a operação de compra no ativo para quem está comprado lembrando o stop fica aqui embaixo o stop fica aqui no primeiro momento em R$4,52 e se quiser também trabalhar com o stop mais curto abaixo da mínima de hoje também daria para fazer isso em R$4,73 em termos de alvo vamos colocar aqui o Fibonacci nessa projeção alternada desse pivô de alta na ação R$5,30 já seria um primeiro alvo de 61,8% de subida desse movimento 61,8% projetado a partir dos R$4,20 e um segundo ponto de objetivo na faixa dos R$6,10 trazendo um zoom menos aqui tem ali uma resistência de um gap de corpo na faixa de R$5,95 e tem aqui também um top na faixa dos R$5,67 então R$5,67 primeiro desafio segundo desafio R$5,95 e o objetivo de 100% desse movimento de subida projetado a partir de R$4,20 R$6,10 qual pode ser a forma de condução dessa operação para quem está comprado perda de mínima ascendente do gráfico diário cada nova mínima ascendente vai subindo o stop da operação quem está posicionado no médio prazo primeiro sinal de saída perda da mínima da semana passada ou seja subiu bateu na região de topo gerou um quendo de baixo fechando para baixo da média o stop vem para onde para baixo da mínima semana passada oscilou abaixo não voltou para cima voltou stop após essa semana sobe para cá e aí você vai tentando pegar algo mais para cima nesse papel onde tem aqui um resistência semanal R$5,67 e depois de R$5,67 essa região aqui de de fundo anterior com gap de baixo região na casa ali dos R$6,50 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 e é R$6,50 e R$6,56 são os dois níveis de resistência no ativo com essa alta de agora ela está anulando a tendência dela de baixa no médio prazo olha aqui aqui seriam os movimentos subiu e anulou a tendência de baixo tem um vídeo explicando isso tem um vídeo que se você procurar fim da tendência de baixo é esse vídeo aqui que faz superação da máxima do último topo descendente da máxima do último topo descendente que favorece o que mais? buscar operações de compra no gráfico diário fundo ascendente pivô de alta como está acontecendo hoje ou no gráfico semanal recuo do preço fundo ascendente pivô de alta olhando logicamente para os pontos maiores de resistência porque a tendência de longo prazo de longo prazo pelo mensal ainda é de baixo fazendo aqui um processo de correção mais forte aqui nós temos resistência no mensal também bem semelhante a do gráfico semanal na faixa dos R$6,50 então basicamente aqui esse foi ativo que a gente tinha para falar que foram 20 pedidos de análise atendidos e várias pessoas que foram solicitando os papéis falando aqui só para a gente fechar Leonardo Campos pede para falar de Samb11 Samb11 me interessa Leonardo para compra no decorrer dessa semana é um dos ativos que eu tenho até anotados aqui até passei no início do pregão falando de CNTO3 ZTC3 Samb11 Fleury se gerar um sinal de alto na Samb11 a favor dessa tendência aqui de alto eu fico mais interessado em abrir uma compra no papel nos próximos pregões de fundo ascendente ativo testando região de topo anterior que funciona como suporte mas um gap se ela afundar um pouco mais testar ainda os 28,13 depois gerar sinal de alto melhor ainda para essa compra de swing trade em Samb11 em Santander caros amigos muitíssimo graças pela atenção de todos vocês aqui nesse chat ao vivo nessa radar do mercado tenha um ótimo dia lembre-se de deixar seu like seu joinha aqui nessa live um grande abraço e até a próxima tchau